Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como pintar retrato em aquarela seguindo um plano simples sem que o processo fique feio e assustador, onde podemos fotografar cada etapa concluída da pintura e de maneira satisfatória. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, espero muito que estejam bem. Vamos pintar nessa aula a Aurora, que foi uma referência escolhida por vocês lá no Instagram e no vídeo anterior desenhamos esse esboço através de uma estrutura básica para desenhar retratos e eu vou deixar o link nos cards e na descrição para que possam assistir depois e acompanharem esse estudo junto comigo. Os materiais que eu vou usar aqui para pintar esse retrato é uma folha do bloco da Kenson Aquarelli Ground Torsion, aquarela Van Gogh, aquarela semi-art e pincéis da loja Sam Brasa. Só resultando aqui, tem vários vídeos aqui no canal com dicas para iniciantes na aquarela, testando materiais mais acessíveis também. Depois deem uma conferida, tem muita dica legal e importante para quem está começando agora. Então antes de começarmos já deixa um like, se inscreva no canal que não for inscrito e ative as notificações para receberem todos os conteúdos. Antes eu pensava que o processo da aquarela não tinha como ser mais bonito, que não dava para fazer fotos legais das etapas, porque durante o processo sempre me causava estranheza a maneira que induzia a pintura, o modo que eu trabalhava quando eu comecei na aquarela. Eu não pensava em quais partes pintar primeiro e quais pintar depois, ou quais cores usar, como construir camadas e por aí vai. Mas a verdade é a questão de enxergar oportunidades, de testar diferentes formatos em nosso modo de trabalho. Pintar por partes é uma das maneiras possíveis de realizar uma pintura de retrato em aquarela, mesmo a aquarela sendo uma técnica um tanto aleatória. Se dominarmos a estratégia que queremos seguir, o processo fica mais leve e satisfatório. Pintar por partes, podemos dizer assim, etapa ou por bloco, como se estivéssemos pintando montando um quebra-cabeça, construindo a pintura pedacinho por pedacinho. Esse processo consiste em pintar literalmente por partes, por exemplo, eu gosto de começar pelos olhos, acho que os olhos são a alma do retrato, e são eles que dão vida ao personagem que estamos retratando. Então se começar pelos olhos, vamos começar, e praticamente finalizar eles antes de partir para a próxima parte. Eu digo praticamente finalizar, porque depois talvez queira dar uns retoques finais, mas a ideia é essa. Vamos começar uma área e construir camadas, dar volume para esse local que escolhemos, construindo etapa por etapa em um único ponto de foco. Finalizando, só aí vamos prosseguir para a próxima parte. Esse caminho dá um gás no processo, justamente por já ter uma área da pintura bem construída. É como se pudéssemos prever o resultado de modo positivo. Além disso, podemos fotografar cada etapa concluída da pintura. Nesse caso, estamos trabalhando áreas menores da pintura, Então vamos construir camadas em um menor espaço do papel, e temos que aproveitar melhor nosso tempo nesse período de construção de camadas. Precisamos um pouco mais de precisão no controle da água. Por dois motivos, podemos observar como estamos usando a água. Primeiro, para que a tinta não invada áreas que não queremos. E segundo, para não ficar molhando o papel em vão. Lembrando aqui que quando falamos em controlar a água, não é sobre usar pouca água. Estamos falando de como gostaríamos de aplicar a técnica e como iremos trabalhar a diluição do pigmento. Como podemos fazer isso? A água é a base da aquarela. É com ela que determinamos a intensidade do pigmento e o quão fluido queremos que a pintura seja quando a tinta entre em contato com a água sobre o papel. Por exemplo, na diluição do pigmento, para controlar a intensidade da cor, podemos usar mais água para clarear uma determinada quantidade de tinta, ou menos água para deixar a tinta mais concentrada. Sabendo como gostaríamos da intensidade da tinta, mais aguada ou mais concentrada, o próximo passo é entender como iremos aplicá-la no papel. Qual técnica iremos usar? As técnicas básicas da aquarela são seca, úmida e mista. Tem vídeo aqui no canal explicando cada uma delas. Depois, dê uma olhadinha aí que ainda se perde sobre esse assunto. E para usá-las na pintura, seguimos a ordem de construção de camadas. As primeiras camadas sempre são mais aguadas e fluídas, o que consiste em usar a técnica úmida. Com a técnica mista, podemos criar degradês, controlar a intensidade do pigmento aplicado no papel, adicionando mais água, uniformizar as cores, fazer transição entre as cores. E com a técnica seca, conseguimos adicionar texturas, criar detalhes mais precisos, acabamentos. E ela é mais usada em demãos mais secas, onde utilizamos a menor quantidade de água na pintura. O que eu quero que entendam sobre esse processo, não é porque estamos trabalhando por partes e em pequenas áreas a construção de camadas, que temos que trabalhar em uma pintura sem fluidez e opaca, onde só temos controles se estivermos usando pouquíssima água. É legal observar a absorção da água pelo papel e deixar o pigmento diluído se movimentar por essa poça. E com o pincel, ajudar a tinta a se espalhar pela área molhada, retirar excesso de água ou pigmento, se necessário, e sem se preocupar com o tamanho do espaço que estamos trabalhando. Para quem é bem iniciante na aquarela, uma dica é anotar o processo que vai seguir para realizar a pintura, assim fica mais fácil memorizar, se por acaso ainda se sinta perdido e confuso com o processo. Sobre a luz e sombra, é importante pensar como iremos pintar as áreas mais iluminadas também, e cabelos, principalmente quando há um alto contraste de tom claro e tom escuro, como nessa referência aqui. Vamos isolando as áreas que queremos preservar com menor concentração de pigmento, ou sem pigmento, onde queremos deixar mais iluminado. E nas áreas de sombras, é construção de camadas com as cores que intensificam essas áreas mais escuras. As cores trabalhadas na pintura, construção de camadas, eu segui basicamente as mesmas etapas que eu sigo quando eu uso o processo de pintar a pintura como um todo, onde eu determino todas as áreas de sombras com uma cor em toda a pintura. Só que aqui, como estamos pintando por partes, eu fiz isso só na região dos olhos, que foi a parte que iniciamos. Depois de determinar as sombras com ciano, adicionei magenta e amarelo, criando tons avermelhados e pontos quentes que observei na pele da referência. Em toda a pintura, pele, olhos, cabelo e até mesmo a roupa, eu usei basicamente apenas as cores primárias, ciano, magenta e amarelo, fazendo misturas de cores para obter novas cores. Só em alguns detalhes que eu adicionei alguma cor diferente que tinha na minha paleta. E depois de todas as partes feitas, é só dar os toques finais. Quero lembrar aqui que eu usei esse processo pintando por partes em uma videoaula aqui no canal. Em tempo real, fizemos uma pintura em aquarela de retrato também. E eu vou deixar linkado aqui nos cards. E temos outros vídeos pintando usando outro processo mais comum que vocês estão acostumados a verem aqui no YouTube, onde vamos trabalhando a pintura no geral também. E é legal testar maneiras diferentes e praticar para entender o processo que melhor vão se adaptar. Quero trazer também um vídeo atualizado sobre como usar as técnicas da aquarela. Tem várias dicas novas que eu quero passar para você. E sobre o processo de pintar por partes, muitos artistas usam essa técnica. E ela é ótima para quem é criador de conteúdo, onde podemos registrar o passo a passo, tirar fotos de cada etapa concluída com um processo mais bonitinho. Então eu vou deixar algumas fotos aqui de pinturas de artistas que eu acompanho e que usam essa estratégia também. Agora sobre a pintura em si, quase finalizando aqui. Eu gostei muito do contraste que eu consegui atingir. Tem pequenos detalhes que fugiram um pouco da referência, mas não tem problema. Eu achei muito interessante como as cores ficaram vibrantes e bonitas com a sobreposição de cores. Como eu mencionei para vocês, trabalhando as camadas com cores sobrepostas, aproveitando a transparência da aquarela. Acho que dessa maneira conseguimos mostrar melhor a beleza da técnica. E então, bom, é isso. Eu espero que aproveitem essas dicas. Eu espero muito que tenham gostado do resultado final. Deixem aqui nos comentários para que eu possa saber o que vocês acharam. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.